Você gostaria de aprender a instalar esse lindo piso vinílico amadeirado, né? Em estilo amadeirado, no seu quarto, na sua sala, naquele hall de entrada do seu apartamento. Olha que piso lindo demais pra você colocar na sua casa. Esse é o famoso piso vinílico. Você quer aprender? Um passo a passo completo, do zero, aplicação de cola, paginação, que é muito importante você também saber, né, pra fazer a aplicação, tempo de espera ideal pra começar a colar as placas ali, de fato você aprender a posição correta de colocar cada placa vinílica ali no piso. Você tem vontade de aprender a fazer isso na sua casa? Então vem comigo que eu vou te ensinar aqui agora um passo a passo completo, do zero, pra você aprender de graça aqui agora comigo. E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Diretamente aqui da obra, eu vou te mostrar nesse vídeo, como fazer a instalação de um piso vinílico pra ficar perfeito aí na sua casa, no seu apartamento, na sua loja, enfim, qualquer ambiente que você queira instalar, ó. Tá vendo aqui? Eu vou virar a câmera pra vocês aqui, já comecei a tirar o esquadro, já fiz aqui no outro ambiente e quero passar as primeiras informações aqui, primeiras dicas, tá? Que a gente usa pra fazer a instalação do piso vinílico, que eu tenho certeza. Se você assistir e seguir esse vídeo aqui, essas dicas que eu vou te falar, você vai ter muito sucesso na instalação do seu piso. Passo a passo completo da instalação de um piso vinílico, você vai acompanhar comigo aqui agora. Ó galera, esse ambiente aqui, ó, esse aqui é um quarto, tá bom? Da casa do nosso cliente, a gente fez a instalação ontem, tá? Desse modelo, desse piso vinílico, tá bom? Só queria mostrar ele já prontinho aqui pra vocês. É esse modelo aqui que a gente vai fazer a instalação ali naquele outro quarto que eu já mostro pra vocês. E o que que eu quero destacar primeiramente aqui? Esse piso que a gente vai fazer, isso a gente determinou, foi definido com o cliente, que a amarração do piso vinílico é aleatória, tá? O que que é isso, Ed? O que que você tá falando? Vamos lá. Falei pra vocês que vai ser um passo a passo completo. Note que as emendas do piso vinílico nunca estão alinhadinhas, tá? Elas, todas as peças, ou intercalando uma peça assim e uma peça não alinhada. Então, você pode perceber, ó, iniciando aqui do ambiente, você tem uma emenda aqui, você tem uma outra ali, você tem uma outra ali, você tem ali e tal. Então, ó, um pedacinho começando ali. Então, na minha opinião, esse modelo aqui de instalação, né, a emenda aleatória, ela fica mais bonita, né? Ela dá de fato a impressão de que, principalmente esse modelo aqui, é um piso madeirado mesmo, tá? Consegue perceber, ó, que ele fica bem aleatório mesmo, tá vendo só que legal as emendas, ó? Eu curto dessa forma, mas a paginação você vai definir aí juntamente com o seu cliente, tá? Vamos lá, o ambiente que eu vou instalar hoje aqui com os meninos é esse aqui, ó, esse outro quarto aqui, que inclusive, eu já até tirei o esquadro ali, já vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra tirar esse esquadro, tá bom? Já já eu mostro pra vocês. O que eu quero destacar primeiro antes aqui, dá uma olhada aqui, ó, o piso que você vai instalar, ele precisa estar uma superfície adequada pra receber a instalação do piso vinílico. Note que aqui ele tá bem legal, tá bem niveladinha, tá? Essa superfície, a gente preparou essa superfície pra estar desse jeito. Isso aqui é só a marca das entidades da empenadeira, mas não vai interferir em nada, tá? Vai ficar um piso bem nivelado. Então, antes de mais nada, certifique-se de que a superfície esteja boa pra receber o seu piso vinílico. Tá, Edson, e como que eu faço pra saber, como que eu faço pra nivelar essa superfície pra ficar apta a receber o meu piso vinílico? Presta atenção que eu vou falar pra vocês aqui, ó. Esse piso aqui, inclusive, tem vídeo aqui no canal que eu mostro pra vocês como que a gente fez esse nivelamento aqui, ó, desse piso aqui, ó. Tá? Esse aqui foi feito com argamassa. Mas um método que eu gosto de utilizar muito e que é muito legal você fazer é usar o alto nivelante, o cimento alto nivelante pra você nivelar a sua superfície. É bem mais rápido, bem mais fácil, tranquilo de fazer, tá? Seca muito mais rápido e aí você consegue entregar uma superfície já nivelada pro seu piso receber o piso vinílico. Então, eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição um vídeo com o link aí como preparar a superfície pra receber a instalação do piso vinílico utilizando o cimento alto nivelante que, na minha opinião, é a melhor forma, é a melhor maneira de você nivelar o seu piso vinílico aqui, tá bom? Então, antes de mais nada, assista. Depois que você vê esse conteúdo aqui da instalação do piso vinílico, você vai ali, clica e veja como que faz a preparação do piso pra você ter uma superfície adequada, pra não ficar... O que que acontece, tá? Só vou resumir pra vocês rapidamente aqui. O que que acontece quando você não tem uma superfície boa pra receber o seu piso vinílico? Que ela fica toda ondulada. E aí, quando você olhar o seu piso vinílico, por exemplo, ó, vou virar a câmera aqui. Eu tô aqui, ó, tá vendo aquela porta ali? Ali tá batendo bem uma claridade legal da iluminação natural aqui do ambiente. Então, quando o piso tá todo ondulado, você vai olhar pra aquela região ali e vai ver o seu piso todo ondulado. O seu piso vinílico depois de instalado, todo ondulado. Então, pra evitar isso, prepare a superfície com cimento alto nivelante e aí, show de bola, você consegue fazer a instalação tranquila do seu piso aí. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui agora como que eu faço pra tirar o esquadro do meu piso vinílico aqui em um ambiente igual a este aqui, tá? O que que acontece? Eu já defini também com o cliente que a posição do piso vai ser dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó, vou começar com a peça inteira lá naquela parede da onde a porta encosta e vou finalizar ele lá. Eu poderia fazer assim também, ó, nesse sentido aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Eu poderia fazer dessa forma aqui, ó. Poderia pegar um piso, começar ele dessa forma aqui, ó. Nesse sentido. Poderia? Sim, sem problema nenhum. Poderia começar aqui. Mas eu defini com o cliente que vai ser dessa forma aqui, tá? Então, isso também é importante você definir. Vamos lá. O que que tá acontecendo aqui? Antes de aplicação da cola, do piso vinílico, a cola que a gente utiliza, eu preciso primeiramente esquadrejar, né? Ou tirar o esquadro da minha primeira fiada de piso. Por quê? Se eu aplico a cola e já venho saindo com a primeira, eu vou precisar fazendo recorte de cada peça e aí vai demorar, vai secar a minha cola. Então, o que que eu faço? Primeiro de tudo, a primeira peça, tá? Primeira peça de tudo, ó. Ela tá aqui, ó. Deixa eu afastar essas aqui pra vocês verem. Eu nivelei ela, tá? Bem alinhadinha com o porcelanato ali. Já fiz um corte nela aqui, ó. Percebe? Já fiz um corte nela aqui. E ela encaixou, ó. Certinha ali, ó. Na emenda do porcelanato. O que que eu faço aí agora? Eu vou encostar a segunda peça aqui, do ladinho dela, ó. Bem coladinha, tá? E vou pegar uma peça nova, vou encostar ela aqui e colar. Cortar ela entre esse final que tá aqui, ó. Esse limite e a parede. Se vocês perceberem, ó. Eu já cortei aqui, ó. Ela já tá menor. Tá vendo, ó. Ela já tá menor. Então, eu já cortei. Encostei ela já aqui na posição, ó. Bem alinhadinha, ó. Dá uma olhada, ó. Vou encostar aqui. Olha lá que beleza. Opa. Aí, bacana. E essa minha primeira peça que tá encostada aqui, ó. Ela serve de esquadro, gente. Tá? Ela serve de esquadro aqui, ó. Então, eu vou ter que fazer isso, ó. Até chegar ao final da minha parede lá. Começando da primeira peça. Eu encosto a segunda. E por aí, eu vou seguindo a orientação. Ó. Vou fazer isso aqui. Olha lá, ó. Encostei. Deixo bem alinhadinha as emendas. Não pode ficar isso daqui, tá, galera? Ó. Não pode ficar abertura. Tá? Você tem que colocar a peça pra ficar bem certinha, ó. A posição dela aí é você quem vai dizer. É você que vai ajeitar. Ó lá, ó. Pronto. Ficou bem alinhadinha. Tá vendo, ó. Essa aqui ainda vem um pouquinho. Aí, beleza. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Coloquei a minha primeira. Já cortei. A primeira não vai precisar de nada. É só você pegar, apoiar ela lá. Coloca a segunda do lado dela. E aí, eu consigo ver a medida da terceira aqui, ó. Tá? Vou encostar uma nova peça aqui. Olha lá. Olha só que legal, ó. Encostei uma peça aqui. Já vou tirar a medida dessa próxima aqui, ó. Olha lá que legal, ó. E aí, eu vou fazendo isso até encostar na minha parede lá, ó. Olha lá que legal. Vou fazendo isso aqui. E aí, eu vou sabendo o quanto que eu vou tirar da minha primeira fiada de peça piso vinírico lá no canto. Aqui, ó. Olha só. Uma, duas, três. Os três filetinhos que eu tirei, tá bom? Daquelas primeiras peças lá, pra eu poder tirar o meu esquadro, tá bom? E como eu falei pra vocês, é necessário você fazer isso daqui, ó. Tá? É necessário você fazer isso. Por quê? Se você aplica a cola aqui no piso e vai deixar pra fazer isso, depois você não vai conseguir. Por quê? Você precisa encostar a peça lá pra você ver o tamanho certinho e tal. Então, isso aqui é fundamental. É o esquadro, que eu chamo, das primeiras peças. Depois, aqui, ó. Em seguida aqui, é só peça inteira, tá bom? É só peça inteira. Eu não vou ter mais problema de recorte lá no início, tá? Eu só vou ter o final aqui, ó. Da parede. Mas aí, ao final, não tem problema nenhum. Tá certo? Então, já tá aqui pra vocês, ó. Três dicas pra vocês. Primeiro, é a paginação. Se você vai começar ela com uma inteira, um pedacinho, ou vai colocá-las bem alinhadas. Uma inteira, uma metade. Uma inteira, uma metade. Primeira dica é essa. Segunda, verifica a superfície do seu piso, como que tá. Se tá apto a receber. Não tá? Olha o vídeo que tá na descrição aí, que eu deixei o link, pra você ver como que faz o nivelamento dessa sua superfície. Tá bom? Terceira dica. Olha só que legal. É o esquadro. Você vai sair com a primeira peça ali, bem alinhadinha com a sua soleira, com o seu piso. É bacana. Encosta a segunda. Você tira a medida da terceira. Alinha a primeira com a segunda encostada nessa daqui, como eu mostrei pra vocês. Faz a mesma coisa e vai fazendo aqui, pra você ter um alinhamento certinho aqui, ó. Dessas duas primeiras fiadas de piso vinílico aqui. Feito isso, a partir da terceira peça em diante, é mamão com açúcar, tá? É mamão com açúcar. A cola já tá aplicada. Você vem colocando as peças e aí você só vai vendo a questão da paginação. Coloca um pedacinho maior, um pedacinho menor, uma inteira. E vai seguindo sempre com a peça inteira, finalizando os recortes lá na frente. Então, é dessa forma que você vai sair com o seu piso vinílico, o esquadro desse seu piso vinílico aí. E aí, galera, ó. Chegou a fase agora da gente aplicar a cola, tá? A cola específica pra piso vinílico, tá bom? Não pode ser outra cola. O que que eu fiz? Eu comecei de lá pra cá. Eu vou começar a instalação das placas vinílicas de lá, né? Vou fazer primeiro o esquadro. Depois eu venho trazendo e finalizando nessa parede e finalizando aqui na porta. Não tem muito segredo, tá? A aplicação da cola. Você vai definir exatamente aí o que eu aconselho você que tá fazendo, aprendendo comigo aqui, ó. Faz metade, aplica a cola na metade, tá? E aí você faz a instalação dela, depois você faz a instalação da outra parte. Como eu tenho um pouquinho mais de prática, eu já vou aplicar em tudo, já vou fazer tudo, tá bom? A aplicação da cola não tem muito segredo. Você vai usar, eu gosto de utilizar essa desempenadeira aqui, ou espátula, né? Dentada de um milímetro, tá? Note que ela fica com essas arranhuras, assim, com esses dentezinhos, ó. Tá? Então, isso daí é justamente pra dar mais aderência no piso. Tá? Não tem muito segredo. Tá vendo que ela fica com os dentes, ó. Ó que legal, ó. Tá vendo? Quando tiver uma pedrinha ou outra que você percebeu, tira, tá? Não tem problema nenhum, às vezes fica assim, ó lá, vou deixar ali na parede, tá? Tem que aplicar em toda a superfície, não pode deixar nenhum ponto sem aplicar. Por quê? O piso vinílico, ele vai pegar em toda a superfície. Então, obviamente que a cola também tem que pegar em toda a superfície, tá? A única dica que eu falo pra você aqui, ó, na aplicação da cola, é não deixar isso aqui, ó. Tá vendo? Esses vincos, assim, ó, de excesso de cola. A desenpenadeira é justamente pra isso, pra você trabalhar, ó, ó, no limite, ó. Ó como fica legal, ó. Canto, você vai lá e tira, ó. Tá bom? Então, não tem muito segredo, ó. A aplicação da cola, eu tô mostrando aqui bem de pertinho. Eu aplicando a cola justamente pra não deixar dúvidas, tá bom? Como eu falei pra vocês, interessante é deixar dessa forma que eu tô fazendo aqui, ó, tá bom? Sem excesso de cola e seguindo exatamente os dentes da desenpenadeira. Então, ó, já apliquei praticamente tudo, só vou finalizar esse pedacinho aqui agora, tá? Mas não tem muito segredo. Já já eu mostro pra vocês o tempo necessário que a gente precisa aguardar a secagem da cola pra começar a instalação. Não é simplesmente apliquei a cola e já começa a instalar, não. Tem o tempo certo. Que eu já mostro pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada, galera. Comecei aqui, fazer a instalação das primeiras placas, tá? Olha só, coloquei a primeira, tá? Coloquei aquele pedacinho ali. Coloquei uma inteira, comecei com outra. O recorte dessa daqui é aquela lá, ó. Por isso que ele fica aleatório, tá? Ele nunca bate a emenda e eu acho que isso fica muito legal. E o que eu quero destacar aqui pra vocês agora, tá? É o tempo necessário que você deve aguardar a cola pra você começar a fixar as placas vinílicas no piso. Tá? Quando você aplicar a cola aí no espaço que você fez, você vai pegar o próprio dedo e você vai bater assim, ó. Ó. Você vai fazer isso aqui. Se ela não grudar no seu dedo, ó. Tá? É porque já tá no ponto de você começar a fazer a instalação, ó. Tá? Dá uma olhada. Tá vendo? Você vai encostar o dedo simplesmente assim, ó. Se a cola não soltar, é porque ela tá boa, tá? Aqui, ó. Ela estufou um pouquinho, não tem problema. Depois a gente vai fazer a limpeza. Se ela tiver dessa forma aqui, ó. Ó. Mole assim. Não tá boa. Tá bom? Não tá bom dessa forma aqui. Então, o ponto ideal da cola é exatamente esse. Você vai encostar o dedo. Se ela não sair na sua mão, tá perfeito. É o ponto de você começar a fazer a instalação vinílica, tá? E agora eu vou começar a instalar. Deixa eu só esticar um pouco aqui. E aí eu vou mostrar bem de pertinho como é que você vai fazer a fixação de uma das chapas ali no chão, tá? De uma das placas. O ideal é você, ó. Tá vendo que ela fica bem coladinha, galera? Ó. Você nem vê emenda, ó. Tá vendo? Você nem vê emenda de uma placa pra outra, ó. Tá vendo? Você só vê porque o desenho, ele fica aleatório. Tá? Então, você não vê emenda. Então, o ideal é isso. É você colocar ela bem juntinha. Na hora que você vai colar ela no chão, já tem que ficar bem juntinha. Porque você não vai conseguir ficar mexendo nela, porque a cola vai segurar. Então, uma dica importantíssima pra você. A hora que você for colar ela, eu vou mostrar já já. Não pode deixar espaçamento entre as peças uma e outra, tá bom? Olha só, galera. Já fiz aqui, né? A primeira fileira de três placas até o final. Comecei com um pedacinho e note que ela tá ficando uma amarração bem bonita, né? Então, qual que é o segredo aqui da instalação? Eu tô com uma peça aqui inteira na minha mão, que vai ser a próxima aqui agora. Eu vou tentar colocar aqui e segurar o celular ao mesmo tempo, tá? O que você vai fazer na hora de você instalar? Você vai colocar ela já bem próxima lá da emenda, ó. Ó. Bem no esquema. Lembra que eu falei pra vocês? Quando a cola deu o ponto de pega, você não vai conseguir mais ficar mexendo nela. Na peça, tá? Então, ó. Você já meio que coloca ela na posição, ó. Tá vendo? Bem justinha, tá, ó. Pra você não movimentar mais. Ela já vai ficar, ó. Dá uma olhada na posição certinha, ó. Tá vendo que legal? Olha lá. Vou soltar ela aqui. Calma, vamos lá. Vamos lá. Olha lá que legal, ó. Tá vendo? Soltei ela bem alinhadinha aqui, bem juntinha e bem juntinha também nessa próxima emenda aqui, ó. Tá? E aí, pra você fazer... Tá, e aí agora o que eu faço? Você vai simplesmente andar sobre ela, ó. Tá? Você vai pegar aqui, ó. Não pode você ficar andando sambando em cima dela. Você tem que andar firme, tá? Você tem que andar, ó. Sem patinar, vamos dizer assim, né? Sem ficar sambando em cima da peça. Você simplesmente vai andar pra a cola aderir a placa vinílica. Tá bom? Quando você tiver... Ah, ficou um negocinho de nada, uma aberturazinha de nada. Não tem problema, você pisa em cima da outra e chama ela com o pé aqui, assim, ó. Fazendo isso aqui, ó. Tá bom? Que ela chega. Pouquinha coisa, ela vem, tá? Ela não vai vir um espaçamento se ficar muita coisa. Aí não vai vir. Porque a cola não vai deixar mais. Mas dessa forma aqui, ó. Que eu mostrei pra vocês. Tá tranquilo, tá beleza. Então, ó, deixa eu mostrar bem de pertinho aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Tudo bem alinhadinho, bem fechadinho, tá? Tanto essa emenda aqui, quanto as pequenas, tá bom? Então, você fez a instalação da mesma forma que eu te mostrei ali, ó. Tá? Amarração, você vai fazer a paginação dele aí. Vem colocando já na posição certinha, tá? E depois você vai fazer o quê? Você vai andar em cima da peça. O seu próprio peso do seu corpo, ó, já é o suficiente pra a peça aderir à cola, tá? Então, é isso que eu tô fazendo aqui, ó. Nas emendas, tá vendo, ó. Você vai andar a junção entre uma peça e outra, tá? Então, é exatamente isso que você vai fazer. Não tem segredo, tá, galera? Não tem segredo. Galera, já vai se inscrevendo aí no canal, se você ainda não é inscrito, tá bom? Ó, deixa o curtir aí também esse vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai te ajudar com alguma dica. Você que já é instalador, de repente, você pega alguma dica aqui comigo. Você que tá começando aí, esse vídeo aqui é de extrema importância, tá bom? Então, se inscreve aí, deixa o seu curtir também. E é isso aí, galera. Olha só, ficou pronto. Falei pra vocês, ó. O ambiente, esse quarto aqui, todo instaladinho. Olha que lindo que ficou o piso. Tá vendo? Bem amarradinho, não ficou nenhum ponto de emenda aberta, né? O que é mais importante. Quando eu falo de emenda aberta, é esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho duas chapas, mas, ó, tá bem coladinha. Você não vê emenda entre uma e outra, tá? É mais fácil você ver as de topo, que a gente chama, né? Aquelas emendas na ponta das chapas, porque é justamente onde o desenho vai se formando, tá vendo? Você consegue ver, mas no comprimento da peça, você não vê, tá? Então, olha só. Prontinho, bem acabadinho, bem legal. O ideal é que você não cole, né, na parede. Sempre deixe mais ou menos ali um meio centímetro afastado, tá? Da parede. E aí o rodapé vem e cobre. Aqui a gente vai instalar um rodapé de poliestireno. Já mostrei também várias vezes pra vocês esse tipo de material a gente fazendo, tá? E tá aqui a instalação concluída, perfeita. Tenho certeza que o cliente vai gostar, tá? E uma última dica pra vocês. Olha só, tá vendo o reflexo aqui da iluminação, ó, no piso? Tá vendo que ele tá bem niveladinho, ele não tá ondulado? Você não consegue ver ondulação no piso vinílico, ó. Tá vendo? É isso que eu falo pra vocês, que o piso precisa ser preparado pra receber a instalação do piso vinílico. Por isso que eu falo pra vocês que o piso precisa estar, uma superfície, né, adequada pra receber a instalação do piso vinílico. Pra não criar ondulação, você não conseguir ver ondulação no seu piso. Não ficar aquela famosa costelinha de vaca, tá? Então, olha só. Perfeito a instalação. Top de linha. Passo a passo aqui com umas dicas espetacular pra vocês. Desde o piso, tá? Não se esqueça, aqui embaixo, na descrição, tá o link do vídeo aí de como a gente faz a preparação da superfície. Eu mesmo preparei esse conteúdo pra vocês e depois vocês olhem aí que vai ser de extrema importância também você assistir esse vídeo pra preparar a superfície. Esquadro, né, a primeira saída das primeiras peças lá, eu falei pra vocês também. Questão da cola, tem que esperar um tempo necessário da cola pra você começar a instalação. A hora que você vai instalar, que eu acho que uma das fases mais importantes da instalação do piso vinílico, uma peça na outra, sempre já procura deixar ela bem no lugar exato onde ela vai ficar. Porque ela não vai conseguir ficar movimentando pra lá, não vai conseguir sambar, tá certo? Você já deixa ela no lugar certinho e depois sobe em cima, como eu gostei pra vocês, anda em cima da peça pra ela poder aderir à cola, tá? Então é um vídeo completo, ficou com boa dúvida? Volta o vídeo aí, você vai pegar certinho essa instalação aqui. Você que tá aprendendo, esse vídeo é muito legal, você que já é instalador profissional, que tá assistindo isso daqui, de repente pega uma dica aí importante pra você. Você que é cliente e tem curiosidade de ver como era instalado esse piso aqui, tá aqui ó, passo a passo completasso pra vocês, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, mais uma vez, dá essa força pra gente, você que ainda não é inscrito. Curta esse vídeo aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário, se ficou alguma dúvida que eu vou responder você pra te ajudar a entender melhor como instalar piso vinílico aí na sua casa, tá bom? Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.